Estão a fazer um bordão fechado, mano. Estão a fazer um bordão fechado, mano. John. Olha lá, contra a necessidade de estudos, John. Ah, mal. Olha lá, preixão. E agora, em D.C. E agora, em D.C. E agora, em D.C. A CIDADE NOIS E agora, em D.C. E agora, em D.C.